Estamos de volta, infelizmente, com notícias tristes. O feriado já começou violento nas rodovias da nossa região. No oeste paulista foram registrados mais dois acidentes com vítimas fatais. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, lá de Presidente Prudente. Nakato, como foram esses acidentes? Olha, Jéssica, no primeiro, ontem à tarde, um homem de 48 anos, ele estava de moto na rodovia Júlio Budis, em Alfredo Marcondes, quando ele perdeu o controle da motocicleta, acabou caindo. O bombeiro, o pessoal passou por ali, chamou o corpo de bombeiros, mas quando chegou, ele já estava morto. Segundo informações, ele quebrou o pescoço nessa queda. E conforme a nossa produção levantou com a polícia, no local onde ele caiu na rodovia, havia um desnível no solo, no asfalto. Isso pode ter ocasionado esse acidente, esse homem que morreu caindo sozinho de motocicleta. O outro foi um ciclista que morreu em Rosana. Ele andava ali pela via, pela Alindo Bétio, em Rosana, quando um carro bateu na traseira da bicicleta, viu? O ciclista caiu também, né? Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi socorrido ao pronto-socorro em Rosana. O motorista do carro, perdão, esse ciclista tem 41 anos, tinha. E o motorista do carro ficou na rodovia, no local do acidente, até a chegada da polícia. Fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, mas, enfim, dois acidentes, duas fatalidades, né? Duas pessoas acabaram morrendo aí em rodovias aqui da região. Jéssica. Infelizmente, como eu disse, mais tragédias aqui na nossa região. Obrigada, Vina Cato, pelas informações. Um ótimo trabalho pra você. Obrigada, Vina Cato.